Bom dia a todas e todos. Nós vamos hoje terminar aquilo que começamos na semana retrasada, né? Que é o tema sobre a Bíblia. E como nós temos aí um pouco mais de... Quer dizer, na minha conta aqui, quatro páginas para a gente abordar hoje. Eu vou precisar da compreensão de vocês com o mínimo de perguntas e interrupções possíveis para ver se a gente consegue completar aí o fechamento do tema. Quando a aula acabar, a gente pode conversar um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar alguma coisa. Da mesma forma, a gente vai também ler basicamente um versículo de cada tópico, em vez de ler vários, para poder otimizar aqui o tempo, né? Porque o tempo é curto, tá? Queria começar lendo a segunda carta de Paulo Timóteo 3,16-17. Eu vou pedir para vocês lerem alguns textos. Eu queria que o quanto mais... Quem achasse o primeiro texto já pode ler depois, tá? Cada um dos... É, segundo Timóteo 3,16-17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A gente diz que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa ordem. Bom, nós estamos aqui basicamente porque nós acreditamos que Deus nos deu uma revelação. Nós não estamos aqui porque fizemos uma coletânea de textos religiosos, ou alguém fez uma coletânea de textos religiosos, como você vê em outras religiões aí no mundo, ou alguém fez uma coletânea de textos de sabedoria, como acontecia no tempo do apóstolo Paulo e dos apóstolos. Mas nós estamos aqui porque entendemos que Deus, propositalmente, fez uma revelação para nós. Diante disso, a nossa perspectiva é completamente diferente da perspectiva de outras religiões. Por quê? Porque uma coisa é eu coletar aquilo que se fala sobre Deus, ou sobre o meu Deus, sobre a minha divindade, sobre a minha religião, sobre a minha crença, sobre a minha filosofia de vida, sobre a minha maneira de entender a vida, sobre a economia como eu entendo, sobre a política como eu entendo. Mas aqui é diferente. Nós entendemos que Deus deu uma revelação, Ele se revelou e Ele se mostrou de uma forma que é importante entendermos que aquilo que foi colocado por Ele é aquilo que é suficiente para nos levar à salvação, à vida cristã, à santidade e a compreender da vida aquilo que é para ser compreensível a nós. Então, essa é uma premissa básica, porque muitas vezes as pessoas têm na cabeça que é apenas mais um texto bíblico, ou é mais um grupo de textos bíblicos comparados a outros. O nosso grande diferencial é uma revelação da parte de Deus que chegou a nós. Então, por isso que, algumas vezes, quando você tem conflitos sobre religião, nós temos esse argumento. Olha, no nosso caso, nós entendemos que Deus deu uma revelação para nós. Então, não é uma mera coletânea de textos religiosos, ou como alguns dizem, é uma coletânea de textos que interessam aos cristãos. Não, é uma revelação dada por Deus e por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos que recebemos uma revelação. O segundo ponto é que precisamos entender que, eu vou repetir o que eu falei da vez passada, pessoas têm direito de acreditar naquilo que querem acreditar. E, em geral, na sociedade de consumo, que se consome de tudo, inclusive ideias, religiões, etc., as pessoas vão consumir aquilo que elas quiserem, acreditar no que elas quiserem, gostemos ou não. Cada pessoa faz o seu mosaico, o seu composto daquilo que acredita. O cristão que assiste uma aula aqui, que assiste o pastor pregando, que vê alguma mensagem no YouTube, qualquer outra coisa que ele assiste, qualquer livro que lê, qualquer mensagem que ouve, música que canta, está recebendo influência teológica de alguma maneira. Mas, nós acreditamos em determinadas doutrinas e teologias e valores que são inegociáveis. A vida cristã, você pode ver variações. Nós temos os queridos irmãos pentecostais, nós temos os irmãos que muitas vezes são fundamentalistas, nós temos os irmãos que são sabatistas, nós temos os irmãos que são os batistas, nós temos vários grupos entre os grupos, mas há aquela que é a coluna que sustenta todos nós, que são doutrinas fundamentais da fé cristã. E é o que nós estamos aprendendo aqui. Elas partem da Bíblia como a Palavra de Deus, elas partem da Bíblia como revelação. Por isso, é importante ter em mente que nós recebemos uma revelação de Deus e acreditamos nela. Terceiro ponto. Em geral, numa sociedade em que tudo se transforma tão rapidamente, que alguém chamou de sociedade líquida, você vai perceber que as pessoas vão fazendo pequenas transformações daquilo que se acreditava no passado, daquilo que vem sendo trazido como tradição. Então, mais recentemente, vem se usando muito uma palavra, que virou meio moda nacional, que é narrativa, que é um novo nome para aquela antiga coisa que vovó e mamãe diziam que era mentira. Aí as pessoas falam, vamos fazer uma narrativa. Então, a gente precisa ter cuidado, porque existem narrativas em várias áreas da vida, mas também existem narrativas em relação à teologia e à Bíblia, e também à vida cristã. Então, se você ver alguns comentários que surgem aí na mídia, você vai perceber pessoas falando aquilo que tem vontade de falar, dizendo, eu sou um pastor evangélico, eu sou um líder evangélico, eu sou um influencer evangélico, ou coisa do tipo. Então, nós estamos aqui pensando diferente, porque, como vocês são líderes da Igreja Betânia, vocês entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra revelada por Deus. E, finalmente, ela é revelada e ela é uma palavra que nós entendemos como inerrante. Aí eu vou falar de uma coisa que é um pouco do que eu trabalho. Inerrante não quer dizer que não tenha erro de revisão na Bíblia. O produto editorial mais difícil do mundo é a Bíblia. É a tradução mais difícil, é a tradução mais cara, é a tradução mais especializada. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, você tem uma equipe limitadíssima de tradutores de Bíblia. Alguns dos mais velhos estão morrendo, o pessoal já está preocupado. Qual vai ser a próxima geração que vai transmitir esse conhecimento específico das línguas originais para traduzir Bíblia. E hoje, por exemplo, está acontecendo uma crise, que eu não vou mencionar aqui, numa das versões bíblicas mais famosas do Brasil, que entrou uma geração de tradutores novos que está mudando um monte de coisa que era inegociável até um tempo atrás. Eu estou acompanhando a crise porque eu sou parte da equipe editorial. Então, para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona. E, como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos que ela é por revelação inerrante. Agora, obviamente, você vai pegar uma coisa ou outra numa Bíblia, eu sei porque eu já produzi várias, e vez por outra a gente pega um pequeno erro aqui, ali, acolá, mas erro gráfico, não erro de revelação bíblica. Por isso, alguns se arvoram a dizer que há erros na Bíblia sobre isso, erros sobre aquilo, nós acreditamos diferente. Nós precisamos entender que a nossa... a nossa vida cristã precisa ter elementos e fundações e colunas inegociáveis. Tem coisa que não dá para negociar. Tudo bem. Grupos diferentes, líderes diferentes, interpretam de formas variadas. Isso pode acontecer, e acontece, não é de hoje. E ainda bem que acontece. Agora, há certos limites, e é por isso que nós estamos aqui, para trazer um preparo... Desculpa, para cada um... Não sei se está fazendo cosquinha aqui, mas alguma coisa está acontecendo. Para cada um de vocês, daquilo que nós entendemos que são as doutrinas essenciais da fé cristã. Volto a dizer, todas elas que nascem a partir da Bíblia, pelo menos é assim que nós acreditamos. Bom, a necessidade da Bíblia... Então, por que nós temos necessidade de ter a Bíblia? João 5, 39. Alguém pode ler, por favor? Está no tópico... Eu estou no tópico 3, tá? Examinai as escrituras, porque vós cuidais, e em elas a vida eterna, e não elas... E são elas, né? E são elas... E são elas que de mim... Então, a revelação de Deus, é o único caminho possível para desvendá-lo e conhecê-lo. Dado a sua imensidão, eternidade e infinitude, ante um homem pequeno, limitado, e mesmo ainda depois, feito cego pelo pecado. Diante do pecado, por causa do pecado, a revelação, que era a revelação natural, a natureza, aquilo que nós vimos e compreendíamos como... O Deus se mostrando de alguma maneira, não confundir com o animismo, né? Que vê Deus em todas as coisas da natureza, mas a gente conseguiu observar a revelação de Deus pela natureza. Bom, primeiro ele falava com a gente, né? Ele falava com Adão e Eva, era uma conversa direta, um ensinamento direto, uma escola bíblica permanente. Não tinha a Bíblia, mas havia uma... Mas era uma escola, um ensino permanente, um entendimento permanente. Depois, por causa do pecado, o que acontece? Acontece que nós começamos a ficar com dificuldades de compreensão. Precisamos usar o famoso óculos e a lente, né? Para quê? Para compreendermos aquilo que é a vida cristã. Por isso, permanentemente, a gente tem conflitos sobre cosmovisão. Como é que você vê a educação de filhos? Como é que a sociedade vê a educação de filhos? Como é que você vê a inserção do cristão na política? Como é que a sociedade vê a inserção do cristão na política? Como é que você vê o casamento? Como é que a sociedade vê o casamento? Como é que você vê o dinheiro? Como é que a sociedade vê o dinheiro? Por quê? Porque nós temos uma revelação que se propõe a apresentar algo diferenciado daquilo que a sociedade convencionalmente apresenta. algumas vezes o que é assustador é que a sociedade apresenta coisas que supostamente vieram da cultura judaico-cristã mas que são pequenas distorções e narrativas ou leia-se mentiras porque falta um aprofundamento uma legitimidade e uma honestidade histórica e científica para dizer cristãos fizeram isso, cristãos fizeram aquilo a vida inteira muitas vezes você vai nos livros de história e não é exatamente isso é bom e há livros de história, se você tiver oportunidade, quando você quiser compreender como era a sociedade, por exemplo no tempo de Paulo, de Pedro no tempo de Jesus nós temos livros que mostram como era a sociedade, mas temos livros cristãos evangélicos mas também temos livros não cristãos não evangélicos, não religiosos tem uma coleção espetacular da Companhia das Letras chamada História da Vida Privada quando alguém diz que normalmente mulheres não são bem tratadas pela igreja ou historicamente não foram bem tratadas pela igreja ou o cristianismo não tratou bem a mulher é preciso ter uma macro compreensão de que o cristão sai de uma sociedade e vem para a igreja mas ele é primeiro membro da sociedade e a sociedade reproduz comportamentos alguns estão trazidos para a igreja são mantidos e nós entramos em permanente luta de ajuste na igreja essa é uma vantagem é você entrar em permanente luta de ajuste para que isso entre no trilho agora no tempo de Roma uma menina quando nascia no tempo do Império Romano a menina quando nascia poderia muito bem ser colocada do lado de fora da casa para poder alguém pegar ou ela morrer por ali ou coisa do tipo porque havia muito pouco respeito à figura feminina para não dizer quase nenhum então as pessoas muitas vezes falam coisas como se fossem da Bíblia que na verdade não são da Bíblia e falam de comportamentos errados de cristãos mas é preciso esquadrinhar sempre na Bíblia para ver se é aquilo que a Bíblia diz e aí a gente tem que fugir um pouco da nossa preguiça natural que é perdemos tempo com um monte de coisa e gastamos pouco tempo com coisas importantes para aquilo que vai formar a nossa maneira de viver porque lembrando que se você é um cristão e você vai viver na base do contraponto permanente porque Romanos capítulo 12 fala o que? não se conformem com esse mundo se transformem pela renovação do vosso entendimento pense diante de tudo que você está vendo e vivenciando e aí você traz para a sua vida uma proposta diferente daquilo então é a famosa goleada quase a goleada da Alemanha sobre o Brasil ao invés de 7 a 1 é 6 a 1 são 6 dias pensando de uma maneira secular e um dia domingo às vezes só de manhã durante uma hora durante duas horas pensando de uma maneira diferente então é difícil é um contraponto sem contar a questão do pertencimento tá bom eu pertenço à igreja primeiro ou pertenço à sociedade como é que fica a minha posição no meu trabalho como é que fica a minha posição onde eu onde eu onde eu no meu grupo de amigos no condomínio como é que fica a minha vida fora da igreja então você tem permanentemente um contraponto o que a Bíblia faz? ela te dá elementos para você fazer o contraponto com uma substância histórica cristã então numa sociedade que vem fragmentando diluindo tudo criando várias narrativas sobre variados assuntos que a gente não tem tempo de abordar aqui quando você tem a Bíblia você tem um elemento que é uma coluna importante para você lidar com todo o restante por isso quando quando nós lemos que toda a escritura é dada para o ensino e é útil para tudo aquilo que nós precisamos é um fato é uma necessidade e é imperativo porque se você não acredita que ela é palavra de Deus você começa a fazer relativização de tudo num mundo já extremamente relativizado então você precisa ter determinados padrões e valores a partir da Bíblia como palavra de Deus bom como vimos Deus iniciou sua revelação de forma direta Gênesis 1 28 a 30 se alguém quiser ler alguém também por favor abre Romanos 2 14 e 15 para a gente ver que determinado que ainda estamos num momento em que temos dificuldade de discernir o que é certo e errado Gênesis 1 28 a 30 Romanos 2 14 e 15 por favor quem achar Deus abençoou e lhes disse sejam fecundos multipliquem-se encham a terra e sujeitem-na tenham domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra e Deus disse ainda eis que lhes tem dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores e que há fruto que dê semente isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra todas as árvores dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhes servirá de alimento e assim aconteceu então vejam que é Deus ensinando as coisas básicas e elementares para a humanidade como é que nós ficamos diante dessa dessa apresentação de uma criação em que há apenas dois seres humanos e que tudo começa através de dois seres humanos diante da ciência que nós ouvimos falar toda hora criticando nossos filhos que vão para a universidade vão ouvir essa crítica a todo momento ridicularizando inclusive algumas vezes o que você pode fazer num momento como esse é primeiro aceitar pela fé de que isso é verdade e depois eu aconselho você a procurar bons livros de bons autores que sejam cientistas existem ótimos autores cientistas que estão debatendo isso aqui muito profundamente a editora Ultimato tem uma coleção sobre ciência e fé espetacular que é capitaneada e editada pelo Instituto Cristão de Pesquisas é algo internacional nós tivemos uma oportunidade de visitar nos Estados Unidos o Museu da Criação que fica no Kentucky visitamos a réplica da Arca de Noé e o Museu da Criação foi muito impressionante chegar no Museu da Criação e ver uma infinidade de cientistas do MIT cientistas de Harvard cientistas de Cambridge e de outras universidades que fazem profundos questionamentos aquilo que é colocado como ridículo e absurdo em relação aos genes e à criação por que que algumas vezes nós nos sentimos abalados porque ouvimos apenas um lado da história e aí temos dificuldade de ir a fundo para pesquisar então se você quiser pesquisar a fundo o assunto eu acho que primeiro você aceita pela fé segundo procure bons livros porque tem excepcionais cientistas alguns dos maiores e alguns dos melhores inclusive são cristãos alguns inclusive que começaram ateus que é o caso do Alistair Magrafe e alguns outros e depois foram se convertendo sem contar o Céssio Luz e alguns outros que foram se convertendo e finalmente tiveram experiência com Deus e hoje são defensores da fé então essa é uma questão um pouco nevráldica para muita gente Jesus é a mensagem bom alguém lê Romanos 2 14 e 15 para a gente entender por que que a gente desculpa pode ler até mesmo os gentios que não têm a lei escrita quando obedecem a ela indistintamente mostram que conhecem a lei mesmo não atendam demonstram que a lei está gravada em seu coração pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que não estão agindo corretamente então esse texto mostra como é que é a mentalidade daqueles que não conhecem a Deus e como que é a mente humana sem uma revelação de alguma maneira ela sabe o que está certo ou o que é errado porque há uma há revelação de Deus na natureza há revelação de Deus na vida há alguma consciência que passa pelo nosso DNA que nos mostra que estamos de alguma maneira errando Jesus é a mensagem central das escrituras foi prometido preparado anunciado e profetizado em todo o antigo testamento e surge vivo explicado e aplicado em todo o novo testamento alguém lê por favor Lucas 24 44 por isso necessitamos ler a Bíblia diariamente pois ela alimenta a nossa alma Mateus 4 4 alguém lê Lucas 24 44 alguém lê Mateus 4 4 então eu tenho visto alguns amigos colegas gente que estudou comigo gente que eu conheço há bastante tempo algumas celebridades evangélicas falando que que o novo testamento é a parte que interessa na Bíblia porque o antigo testamento tem muita coisa que já está arcaico e tal e tem que passar limpo esse negócio e tal cara não é o que Jesus fala Jesus fala diferente né eu vejo pessoas basicamente dizendo olha vamos viver uma vida sem lei vamos viver uma vida sem antigo testamento vamos viver uma vida só de graça graça e graça né mas não é isso que Jesus falou não é isso que ele apresenta não era assim que viviam os apóstolos não é assim que viveram os que foram antes de nós nós precisamos ter em mente que se nós chegamos hoje a ser cerca de 65 milhões de pessoas no Brasil ou cerca de 31 a 32% da população podendo chegar a 33% da população alguém trouxe até aqui a tocha alguém trouxe acreditando em elementos básicos essenciais e essas pessoas eu fico me perguntando se nós descobrimos coisas tão modernas tão atuais tão espetaculares e essas outras pessoas não descobriram será que elas estavam erradas eram mais fracas nós somos mais capazes nós somos resultado de uma geração mais qualificada que tem mais acesso e como é que era para eles eu prefiro acreditar que assim como meus pais me passaram uma boa educação e aquilo que eu sou é parte do que eles foram aquilo que eu sou como cristão também é resultado daquilo que alguém vivenciou por muitos anos gente que era perseguido gente que era chamado de de crente de maneira pejorativa né não se esqueçam que nós nós balizamos o que era bullying antes dessa palavra existir oficialmente aqui no Brasil é isso porque você era crente era bíblia era o camarada era o alienado o cara que não podia fazer nada na vida porque que você não bebe um pouco porque que você não faz isso porque você não faz aquilo você é uma pessoa que não vive a vida quantos de vocês devem ter ouvido na juventude ou em certo período da vida quem tem um pouco mais de idade que você é uma pessoa alienada você não aproveita a vida por quê? porque há um padrão e nós fazemos um contraponto a esse padrão então se somos cristãos é preciso ter em mente que nós chegamos aos 65 milhões em boa parte por contrapontos por contradizer por sermos contra e o John Stott tem um livro dele que o nome era Contra a Cultura Cristã que mudou para Sermão do Monte que é um livro espetacular sobre o Sermão do Monte mas eu acho que ele capturou a essência que é exatamente uma contracultura que nós vivemos nós precisamos ter em mente que apresentamos uma contracultura cara o que você vive lá está bom para você viva a sua vida nós temos uma contracultura isso nós não acreditamos dessa maneira nós não acreditamos da maneira como a maioria acredita tudo bem do jeito que a coisa anda pode ser que a gente torne a maioria cedo ou tarde né a que preço a que custo qual é a qualidade eu não posso dizer mas eu posso dizer que enquanto cristãos nós precisamos entender que vamos sempre fazer um contraponto e ainda que haja um país de maioria evangélica porque de maioria cristã nós temos em né em abundância nós temos mais de 90% da população como cristã que é o se denomina cristã nós precisamos entender que vamos sempre fazer contraponto inclusive a outros que vivem nas comunidades por quê? porque esse exercício de reflexão nós vivemos uma modernidade chamada de reflexiva líquida pós-modernidade hiper-modernidade super-modernidade o nome que você quiser escolher aí mas ela é uma modernidade reflexiva nós vivemos modernidade reflexiva primeiramente na igreja porque quem prega está fazendo você refletir na sua vida todo dia quando a gente recebe a ceia a gente está refletindo de novo na nossa vida na nossa experiência então por isso é que nós vivemos em permanente reflexão por isso que é importante ter a bíblia como palavra de deus entendendo que ela é a palavra de deus revelada e inerrante a sequência de forma bem esquemática do plano de deus a respeito das escrituras é revelação inspiração Deus se revela ele inspira preservação por isso que chegou até aqui canonização e iluminação para compreensão então eu trouxe semana passada alguns livros de línguas originais para vocês verem como é que funciona essa semana ia trazer mais alguma coisa mas ia podíamos perder um pouco de tempo e resolvi não trazer sobre autoridade próximo tópico nossa autoridade autoridade vem da palavra autor então nós entendemos que a autoridade da bíblia vem através do seu autor que é deus e ele é manifesta através do seu próprio testemunho interno como nós vimos em variados versículos né alguém pode ler aí o testemunho que vem da própria palavra primeira carta de pedro 1 10 a 12 e segunda carta de pedro 1 20 e 21 o primeiro mostra que a própria bíblia fala da sua autoridade o segundo mostra que a própria bíblia diz que suas palavras são palavras de deus o apóstolo está falando era alguém que estava lá caminhando junto foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o espírito de Cristo que neles estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a esses sofrimentos a eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo mas para vocês quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo espírito santo enviado dos céus coisas que até os anjos anseiam observar veja que esse era um pescador extremamente bem preparado nós vemos que o Pedro quando ele chega ele era um Pedro e nessa altura ele já era um outro Pedro com preparo porque teve experiência vivenciou aprendeu e transmitiu agora segunda de Pedro 1, 20 e 21 acima de tudo porém lembre-se disto ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das escrituras sagradas pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana mas as pessoas eram guiadas pelo espírito santo quando anunciavam a mensagem que tinha de mim então assim diz você frequentemente vai ver na Bíblia assim diz o Senhor veio a minha palavra do Senhor Deus falou por intermédio do profeta por que isso? porque a própria Bíblia ela mostra o valor dela e mostra que há toda uma sequência lógica de continuidade naquilo que ela de alguma maneira está transmitindo há uma coesão perfeita da mensagem que é apresentada em toda a Bíblia mesmo tendo sido escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de 1600 anos aproximadamente ela apresenta uma redenção que se tornou necessária ao homem criado e agora decaído e a restauração de todas as coisas aos seus designios originais há inúmeros sinais e profecias nela apresentados que se cumpriram ao longo da história isso é uma outra questão você gosta de acompanhar essas profecias cumpridas isso aí de alguma maneira chama a sua atenção isso aí te provoca dúvida você ouviu um cara falando que isso era bobagem aí você foi no YouTube e o cara falou que isso nunca se cumpriu procure bons livros que você vai ver que tem comprovação para todos eles tem arqueologia suficiente para comprovar a maioria do que estava previsto e aquilo que ainda não tem você se prepara que vai aparecer a qualquer momento basta a ciência ser honesta é uma questão de tempo o testemunho externo da palavra é outra coisa importante que é exatamente a convicção de que essa verdade não procede nem necessita obrigatoriamente de elementos de conhecimentos arqueológicos linguísticos históricos científicos mas a fé é a palavra final independente de suas provas tem pessoas que pensam o seguinte se não tiver algo fora eu não vou acreditar isso me lembra quando Billy Graham teve um um momento de dúvida na sua vida jovem ainda porque o seu principal companheiro de cruzadas esqueci o nome dele lembro do rosto dele acho que é tempo ou alguma coisa sobre o nome dele o tempo abandonou a fé e se tornou ateu aquilo o abalou profundamente porque ele era um dos caras que saíam para pregar com ele e ele disse que um dia ele vai vai dar uma caminhada no meio do mato e fala Deus eu estou com dúvidas eu estou em crise eu estou abalado com tudo isso eu estou com medo de estar entrando em alguma coisa que depois eu posso romper e me desviar e desviar pessoas e tal e ele disse que a conclusão que ele chegou foi que ele tinha que inicialmente acreditar por um ato de fé e nós temos uma grande vantagem que além de um ato de fé que nós acreditamos que não depende de testemunhos externos mas ainda que tenhamos inúmeros testemunhos externos como eu venho falando a vocês aqui na própria arqueologia na história e etc nós também precisamos trabalhar com o ato de fé nos momentos de dúvida por quê? porque se não for assim qualquer coisa pode nos abalar vai demonstrar que nós somos extremamente infantis e infantis na fé porque é importante que você entenda que para chegar até aqui passou por um longo caminho por uma longa estrada né eu gosto de pensar que algumas das melhores pessoas que eu conheci eram pessoas simples que não conheciam a arqueologia bíblica não tinham nenhuma bíblia de estudo que eu editei não tinham nenhum comentário bíblico que eu editei não tinham nenhum manual bíblico que eu editei e eu fico pensando assim como que eles foram salvos e viviam uma vida tão bonita é bom para eu saber que aquilo que eu faço não é fundamental é mais uma colaboração aquilo que tantos outros fazem e fizeram né eu acho que eu pego o filé mignon da história a parte boa porque para além de tudo para além de pagar as contas eu ainda ganho um monte de livro de presente o que é uma vantagem espetacular para quem gosta de ler como eu eu dou até que dou acontece que de fato você tem um evangelho que chega onde chegou pela vida e testemunho de vários outros olha você pode até argumentar com alguém falar alguma coisa sobre bíblia discutir apologética discutir defesa da fé né você pode discutir alta crítica baixa crítica criticando aquilo que a bíblia diz porque isso aqui esse texto está repetido esse texto é uma reprodução daquilo que havia nos textos religiosos do quinto milênio antes de Cristo coisa do tipo bom em geral a maioria das pessoas não vai se converter por isso ela vai se converter pelo seu testemunho de vida né muita gente fica pensando e preocupada apenas com conhecimento com o cérebro é claro é resultado de uma sociedade que cada vez mais é classe média e que gosta de pensar e refletir sobre a vida diferente das classes mais baixas que a vida é tudo muito prático olha eu não tenho médico eu não tenho plano de saúde o que eu tenho é Jesus então meu amigo eu não vou ficar fazendo não tem como marcar na clínica do Ângelo na clipe fazendo merchandising aqui rapidinho não tem como marcar na clipe com o Ângelo eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que ajoelhar o cara vai lá põe um copinho com água não estou dizendo se é certo ou errado a água é dele o copo é dele também eu não faria dessa maneira mas o cara vai lá põe o copo com água e ele vai exercitar a fé dele é certo ou errado ele está à procura daquilo que de alguma maneira ele examinou na Bíblia ou o pastor ou o líder falou pra ele mas em essência é um grupo que não tem acesso àquilo que a classe média tem e muitas vezes não tem capacidade de ler um parágrafo inteiro e compreender me lembro do primeiro livro que eu li uma vez o André Gentil me deu um livro pra ler chamado A Morte da Razão não sei se eu já contei aqui a gente vai ficando velho vai dando aula em um monte de classe às vezes contou desculpa quem ouviu depois ele edita ali no corte não tem problema não mas André me deu A Morte da Razão e eu só tinha lido um livro ou dois livros na minha vida eu tinha 18 anos de idade e aí eu levei o livro pra cá falei ah esse é fininho legal pequenininho 80 páginas falei isso aqui é baba vou chegar aqui era do CTV do Centro de Treinamento de Vídeo vou chegar aqui já vou falar o que que Schaefer falava o que que era A Morte da Razão cara eu lia um parágrafo a cabeça doía lia o outro doía depois dava enjoo falei gente eu sou burro demais meu Deus o que que está acontecendo era o famoso analfabetismo funcional na minha cabeça no auge eu falei o que que é isso e aí me provocou uma crise como é que eu vou devolver o livro dizendo que eu não consegui entender nada né e depois o tempo passou eu acabei entendendo alguma coisa né ainda procuro entender um bocado de coisa mas você vê como é que a gente é uma situação real de 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 pessoas que não tem como eu não tinha o hábito da leitura na minha casa não tinha não tinha acesso a livros né como muitos hoje da classe média tem acesso a livro então é nós gostamos de refletir sobre tudo mas o que vai valer de fato é o nosso testemunho vivo é isso que vai trazer gente para cá gente próxima é isso que vai aproximar pessoas é isso que vai trazer salvação para as pessoas não é apenas aquilo que você ouve dizer por isso entendo que o primeiro que o primeiro ato nosso tem que ser um ato de fé mesmo quando você não tenha todos esses elementos eu já disse você pode procurar que você vai achar elementos para tudo isso mas não se prenda e não se perca apenas a isso a bíblia não é apenas totalmente verdadeira ela é a verdade João 17 17 nenhum fato ou descoberta histórica ou científica se verdadeira irá se contrapor a bíblia se você concluiu que a bíblia é a palavra de Deus o que se o que se requer de nós se não somente conhecê-la buscarmos entendê-la crer e obedecê-la então nós precisamos entender que se ela é a palavra de Deus e você pela fé aceitou isso você precisa se aprofundar no conhecimento na leitura como o Ângelo falou alguns minutos atrás precisamos exercitar a leitura da bíblia o hábito hoje eu li o salmo 104 fiquei impressionado eu frequentemente leio os salmos as vezes eu leio o livro da bíblia inteiro se eu li êxodo porque fui dar aula de êxodo em algum lugar eu tive que ler êxodo eu acho impressionante que cada vez que eu leio os salmos eu vejo uma coisa diferente eu vi uns textos belíssimos falando da grandeza de Deus e lembrei na hora veio na minha cabeça o hino grandioso és tu falei gente olha depois de 57 anos de idade falei poxa esse hino possivelmente saiu de uma leitura desse salmo que fala da grandeza de Deus muito belo então assim você quando lê você vai sempre receber uma coisa nova quando você estiver lendo no local de silêncio sem agitação sem pressa como disse Angelo sem ler bula de remédio se é que você abre e lê a bula de remédio ou o manual de alguma coisa que você compra se é que você lê porque a maioria não lê bom há uma questão que eu já mencionei aqui Ampassant que é a questão dos questionamentos da alta crítica vamos lá tentar resumir isso aqui o mais rápido possível e objetivamente do século 18 para o século 19 você começa a fazer uma série de questionamentos de tudo na existência humana você recebe aí a origem das espécies juntamente com Freud e juntamente com Karl Marx trazem novas formas de se ver e compreender a sociedade um na base da economia e da política consequentemente outro na base da ciência comportamental do ser humano como é que é um ser humano quem é ele por dentro o que está para além da casca do ser humano e o outro para a base do ser humano que é o seguinte você vem da onde quer dizer uma das grandes perguntas o ser humano tem algumas perguntas importantes a responder de onde eu vim quem sou eu para onde vou e a morte essas coisas assustam o ser humano alguns cientistas de religião dizem que quando os seres os humanos de anos atrás tinham uma um fenômeno natural muito forte um raio um trovão uma tempestade eles entendiam que os deuses estavam chateados com alguma coisa eles partiam para o sacrifício fazer alguma coisa oferecer alguma coisa para acalmar a ira dos deuses a mas de fato nós como seres humanos nós estamos sempre tentando preparar um guia de sobrevivência um guia de existência para dizer o seguinte eu vivo dessa maneira porque eu acredito nisso diante disso nessa virada do século 18 para o século 19 alguém começa a dizer que a mente humana tem segredos e mistérios incompreensíveis que essa casca que você vê não é o que parece que dentro daquele homem bom tem também um homem mau que dentro do do daquela pessoa tranquila também tem lá um monstro tem lá o médico e o monstro e você vai perceber que isso também acontece com o desenvolvimento da comercialização da literatura e logo depois da possibilidade de globalização de de troca de conhecimento entre povos viagens marítimas e etc então aí você você começa a questionar sistemas de existência da vida humana bom inevitavelmente entra na sociedade e depois vai começar a fazer questionamentos no sistema religioso então chega no sistema religioso peraí a gente agora ouviu dizer através de um pesquisador um cientista que nós não viemos de um único deus criador e adão e eva nós viemos de ancestrais que fizeram uma seleção natural né que não quer dizer necessariamente que a gente veio do macaco é bom também ser claro em relação a isso né nós viemos de um processo de seleção e aí os sobreviventes chegaram os mais fortes chegaram onde chegaram aí você tem também ao mesmo tempo uma compreensão de mundo com base nas estruturas de poder opa tem classes aqui classes que dominam classes são dominadas aí você começa a questionar tudo isso mas entra na religião e começa a dizer peraí a religião é perpetuadora de sistema de poder a religião ela ela esconde o verdadeiro ser humano porque todo mundo vai pra igreja domingo e se diz bonzinho dia de semana que o couro come a a religião também ela esconde a origem do ser humano porque ela fala de adão e eva que pra mente super avançada daquele tempo porque eles se achavam assim nós estamos numa época que a sociedade está bombando como diz a galera né pensem no que a juventude de hoje imagina de nós que somos analógicos de alguma maneira a geração digital quando olha pros analógicos fala assim você fala assim facsimile não sei o que é isso é um aparelho de fax nunca ouviu falar estava vendo ontem um filme de 1954 eu falei olha só as coisas que tinha nesse filme gente até eu esqueci que não é que eu tenha nascido em 1954 sou um pouco adiante mas tinha coisa lá que eu mesmo não lembrava falei caramba olha só janela indiscreta né com com alguns vamos falar o nome de ator antigo não que vão pensar que eu sou velho porque meu pai assistia eu falei vamos assistir esse filme hoje falei olha as mídias sociais daquela época como é que era o cara morava possivelmente em Nova York num condomínio cheio de prédio que dava janela com janela ele passava o dia porque ele quebrou a perna ele passava o dia olhando a vida dos outros me lembrou o story lá do facebook do instagram já era uma coisa daquela época né e aí ele começa a ter crise na relação dele com a mulher que era apaixonada por ele e com os amigos de todo mundo por quê porque ele começa a focar na vida dos outros esquecer da vida dele eu falei opa você vê que o negócio não tem nada de novo nessa então se você pensar bem eu estou falando em 1954 né são meros 70 anos atualíssimo atualíssimo mas por quê porque cara pela bíblia eu lamento dizer mas essa é a nossa história não tem nada de novo em relação que tem na bíblia né há outra forma de ver a humanidade segundo alguns estudiosos que é aquela forma de arquétipos ou aquela forma de mitos em que você você tem um um estereótipo e esse estereótipo é reproduzido copiado ampliado transmitido geração em geração se você olhar certos elementos da bíblia você vai ver muito disso você vai ver a competição entre irmãos entre Caim e Abel você vai ver José com os irmãos você vai ver sempre tem nada de novo do que já está na bíblia claro que exige um exercício numa sociedade moderna exige um pouco de exercício que não é tanto emocional como os pentecostais e os não pentecostais mas é um exercício mais racional e reflexivo da classe média dos preterianos batistas metodistas e etc né ou daqueles que de alguma maneira fazem questão de refletir sobre a bíblia e a sociedade atual então quando você vê pessoas que querem dialogar demais com a cultura e com a sociedade e eu vejo vários amigos da situação eu tenho profundo temor vamos conversar vamos conversar vamos dialogar vamos dialogar eu vou respeitar a sua opinião você vai respeitar a minha mas eu tenho que ser claro e ter autoridade para dar a minha opinião olha eu acredito nisso e acabou não mas isso aqui você está querendo dialogar ou está querendo mudar o que eu acredito agora como é que nós trabalhamos aquela palavrinha famosa chamada conversão beleza você sabe que a conversão não depende de você você já ouviu falar disso então você pode atrapalhar de vez em quando por um tempo por causa do seu mau testemunho ou coisa do tipo mas vocês vão ver com o Ângelo no futuro um pouco mais adiante certamente não vai ser comigo se Deus disser é ele é ele e aí meu é diferente então você depende do Espírito Santo para qualquer coisa no entanto você vive numa sociedade que frequentemente questiona aquilo que acreditamos e essa alta crítica essa crítica usava recursos da crítica literária da crítica que se fazia livros sem no entanto ter acesso a toda a parte de literatura da Bíblia então eles usavam uma metodologia que dizia o seguinte esse pedaço não vale esse pedaço vale isso aqui esse milagre aqui é lorota essa ressurreição é balela aliás alguém falou aqui que viu o filme ressurreição e gostou bastante excelente filme quem puder ver excelente filme acho que está no Netflix né ressurreição a ressurreição isso mesmo e aí você vê que há uma há uma há uma tentativa de demover algumas coisas da Bíblia como palavra de Deus então peraí isso aqui é balela isso aqui é inserção isso aqui foi inserido tantos anos depois parará 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 gente o que acontece é que em termos documentais em termos científicos nós temos mais elementos de documentos do que documentos de filósofos e historiadores importantes que usamos como referência na academia e na ciência alguns filósofos aí tem manuscritos manuscritos que são supostamente mil e duzentos mil e quatrocentos anos depois que eles existiram né e quando você vai ver o texto bíblico você tem textos que se reproduzem João por exemplo o manuscrito de John Rilland você acha ele cento e poucos anos depois de ter sido escrito né e quanto mais o tempo passa também vocês devem ter ouvido falar de Kunran da literatura de Kunran da literatura que foi achada dos essênios né do grupo de Kunran lá no Mar Morto nas cavernas do Mar Morto em 1947 se eu não estou enganado que você confirmava vários textos do antigo testamento vários textos do antigo testamento então é interessante perceber como é que Deus fez a preservação ele pega um povo judeu que tinha um trato e um cuidado com a literatura como poucos povos na história tiveram né segundo consta até mesmo o manuscrito que era copiado errado tinha que ser jogado num lixo especial sagrado no Genizar que era um lixo especial sagrado tamanho respeito que se tinha por aquilo que se fazia então é mas isso com os outros manuscritos históricos filosóficos que a academia utiliza e e e multiplica você não tem a mesma quantidade a mesma qualidade o mesmo cuidado de preservação então esses questionamentos de alta crítica eles vão de da seleção de textos que achavam que eram verdadeiros ou não que eram balela porque primeiro você exclui tudo aquilo que não é passível de verificação no método científico então você não pode fazer o experimento e provar aí você diz que aquilo é mentira porque a ciência não aprovou porta até o questionamento de um grupo de teólogos na época próximo da segunda guerra mundial a Calbarte era um dos seus líderes que diz olha não é isso aí a gente até pode aceitar que alguns textos são revelados e outros não alguns são exercício da fé e outros não o que eu também discordo eu acho que o que é revelação bíblica é inspirado e inerrante eu não faria esse entre aspas que Calbarte fez mas eu entendo que foi um recurso que ele teve numa determinada época então você tinha uma sociedade você tem mais fortemente naquela época que passou a questionar as bases da Bíblia aí você tem diante disso é bom que vocês saibam vocês ouvem muito falar uma palavra fundamentalismo para qualquer coisa que é evangélica hoje nós viramos quase que um evangélico barra fundamentalista como se fôssemos todos isso fundamentalismo nasce a partir de um questionamento a essas teologias e questionamentos ao texto bíblico do século passado aí você tem um grupo que nasce nos Estados Unidos que lança um livro chamado fundamentalistas ou os fundamentos com se não me engano 19 volumes pequenos eu tenho até um deles e você e você começa a questionar o que estavam questionando então é o seguinte a sociedade começou a questionar o cristianismo nós vamos começar a questionar a sociedade e responder o que acreditamos e aí é chamado pela academia de fundamentalistas por quê? porque eles não queriam ceder daquilo que acreditavam e principalmente não queriam ceder sobre a inerrância da bíblia que era o principal problema abordado até então a bíblia bom se você pensar que um ser humano ou um grupo de ser humano pode questionar a bíblia você vai entender que o ser humano é o dono da razão e é ele que vai fazer todo todo o esquadrinhamento e aprovação daquilo que é de Deus e o que não é de Deus eu acho um cargo uma posição extremamente complicada para o ser humano ele mal consegue dar conta da própria vida imagina se ele conseguir ele não consegue dar conta do seu filho adolescente do seu filho que é cuidar da existência humana e se sobrepor a toda sabedoria de Deus a bíblia é um projeto de Deus planejado desde a eternidade desenvolvido na história ao longo de séculos trazido e entregue como um todo como um todo não está faltando nada é como um todo mesmo seu registro fiel sua reunião preservação completa são fundamentais ao projeto que veio a se concretizar a concretizar pela encarnação morte e ressurreição de Jesus será que Deus teria falhado nesse ato de comunicação será que o ser humano tem mais condições de esquadrinhar o conhecimento do que Deus será que aquilo que nossos antepassados souberam viveram e passaram para nós merece ser destituído porque um determinado grupo acha que isso estava errado e aquilo era de gente ignorante será que o ser humano realmente evoluiu ou não porque há pouco tempo diziam que o mundo digital ia tomar conta de tudo que as crianças na Suécia por exemplo estavam para conhecer mais e serem entre as mais bem preparadas do mundo com acesso a iPads e etc e mais recentemente deve ter dois ou três meses eles voltaram atrás e estão voltando aos livros impressos descobriram que além de tudo está dando problema de conseguir compreender coisas elementares por conta de um acesso digital ilimitado baseado em áudio e vídeo e esquecem do exercício a escrita também eu já estou com problema para mim eu tenho muita dificuldade de escrever imagina uma criança que eu acostumei a escrever imagina uma criança que não está acostumada a escrever bom não há parte nas escrituras nem temas onde ela é mais ou menos inerrante isso também é bom ter em mente não há onde ela seja mais ou menos palavra de Deus tudo bem você fazer devocionais em primeira e segunda de crônicas é complicado você ler alguns textos lá de de reis onde tem genealogias e alguns lugares que tem lá é mais complicado mas nada ali é menos palavra de Deus do que você possa imaginar não tem lugar mais espiritual não é porque você lê os salmos todo dia que é mais espiritual não é porque você lê os evangelhos que é mais espiritual do que Gênesis do que o Pentateufo é propósito total da escritura dizer tudo o que diz como diz qualquer que seja o assunto cada uma e todas as palavras de Deus na escritura foram por eles consideradas importantes para nós só lendo aqui o que o Ângelo já havia escrito no Novo Testamento há mais de 2.400 cópias e fragmentos encontrados do Novo Testamento e a escolha dos judeus foi fundamental na meticulosa tradição oral inicialmente como a gente vê em Deuteronômio 6 de 3 a 9 o rigor assético dos escribas e maçoretas que faziam daquilo um sacerdócio o zelo extremado dos sacerdotes e fariseus algumas vezes foram instrumentos contra a perda e as distorções manuscritos encontrados em 1947 em Cunhã escritos por volta de 125 são 95% idênticos às cópias manuscritas de 900 depois de Cristo o que se refere ao Antigo Testamento por fim a suficiência da Bíblia como vemos em 2ª carta de Paulo Timóteo 3, 15 a 17 já lemos não precisa ler de novo tudo o que Deus nos diz na Bíblia é suficiente para nós para a nossa salvação e para vivermos de modo irrepreensível sendo equipados para viver a vida cristã a Bíblia não esgota cada assunto e nem responde a todas as dúvidas que possamos conceber você pode ter dúvida que talvez você não vai achar a resposta na Bíblia uma resposta final para aquilo seriam necessários volumes e mais volumes e termináveis para esse fim contudo o que Deus quer que saibamos pensemos ou façamos diante de todos e quaisquer assuntos situações encontra-se nas escrituras se todos nos dias nos entregarmos a leitura e a obediência da Bíblia ao longo de nossas vidas teremos um progressismo progressivo e crescente conhecimento e discernimento de Deus diante das mais diversas situações do cotidiano a doutrina das suficientes escrituras afirma ser necessária a busca de outros conhecimentos ou fontes ser desnecessária a busca de outros conhecimentos ou fontes pelas quais a Bíblia pudesse haver a nos falar alguma coisa a mais desnecessário seria dizer em especial aquilo que embora manifeste de forma sobrenatural em nome de Deus esteja em desacordo com a escritura o que é isso? quase terminando aquela ideia de que alguém vem e traz uma revelação nova uma profecia nova é preciso ter cuidado porque nada que ele venha falar pode estar em desacordo com aquilo que está na Bíblia precisamos ainda respeitar a vontade de Deus em não revelar tudo ou muito acerca de determinados temas concluindo a Bíblia como palavra de Deus ela é palavra de Deus porque primeiro ela é revelada por Deus intencionalmente para nos entregar uma mensagem ao nosso alcance e ao alcance de cada sociedade da qual ela fez parte para mudar a vida de pessoas para transformar o ocidente existe um livro chamado a revolução protestante que é um livro de umas 500 páginas escrito pelo Einstein McGrath que mostra como a Bíblia mudou o ocidente esse livro acho que está esgotado você vai achar ele talvez em sebo é um livro espetacular porque mostra que o ocidente é o que é com essas liberdades criatividades excessos pecados e etc por conta de alguns valores bíblicos que vieram e foram assimilados pela sociedade por isso para mim se torna meio ridículo quando alguém vem criticar a igreja criticar a Bíblia dizer que a Bíblia ser atualizada e etc sem compreender que a sociedade que dá liberdade para se falar aquilo que dá vontade é resultado da forte influência e mudança que a Bíblia trouxe ao ocidente eu não quero com isso dizer que é um ocidente que pratica a Bíblia como palavra de Deus é diferente quem deve praticar a Bíblia entender a Bíblia como palavra de Deus e praticar na vida são os cristãos agora é inegável que de uma maneira ou de outra nós trouxemos liberdades nós trouxemos a compreensão de que todo ser humano tem um valor intrínseco todo ser humano tem um valor intrínseco se você for para a Índia você vai ver que nem todo ser humano tem valor intrínseco se você for para alguns outros países se você for para o mundo muçulmano você vai ver que tem os fiéis e os infiéis os fiéis beleza os infiéis aí é uma outra questão procura saber o que eles fazem com os infiéis de vez em quando é exposto por aí está escrito nos livros eu tenho o Corão em casa está escrito tem coisa que está escrito tem coisa que é má interpretação tem coisa que é uma releitura ou uma narrativa do ocidente mas tem muita coisa que está escrito lá mesmo então a Bíblia é palavra de Deus não porque nós aceitamos e acreditamos que ela é palavra de Deus lamento dizer mas Deus não precisa de você para acreditar na palavra dele a palavra dele é suficiente porque vem dele por ele para ele por isso que ele é o começo meio e fim por isso que tudo parte dele termina nele por isso que ele é o soberano senhor que não precisa de ninguém por isso que ele é o eu sou e a palavra é a mesma coisa então há pessoas que ficam frequentemente com dúvida por causa daquilo que determinados falam claro por muito tempo você tinha os opositores que eram pessoas de fora falando da Bíblia o problema é que hoje você tem gente de dentro falando da Bíblia também protestante do protestante é então estão estão seguindo uma linha extremamente perigosa que eu aconselho vocês a terem cuidado e examinar a escritura porque é nelas que vocês têm a vida eterna doutor Ângelo está com a palavra eu queria só fazer aqui uma uma outra síntese de um texto que está aqui no finalzinho que o Marquinhos passou agora mas eu acho assim que é muito interessante quando a gente se questiona sobre a veracidade a suficiência a importância a necessidade da Bíblia a gente precisa entender que o projeto Bíblia não é um projeto fechado Bíblia a Bíblia é um pedaço de um projeto que começou no Éden e terminará no céu e esse projeto ele tem como parte fundamental o envio do Filho de Deus a sua vida a sua mensagem a sua morte a sua ressurreição e a salvação do homem que está dentro desse projeto a Bíblia é um pedaço desse projeto de maneira que se você pudesse destruir o pedaço Bíblia você faria essa ponte toda desmoronar um projeto que Deus envolve a encarnação do seu filho a morte do seu filho para a salvação do homem onde nesse projeto a Bíblia está inserida faz com que o projeto Bíblia seja infalível porque está envolvendo o filho a encarnação e a morte portanto a garantia de que a Bíblia é perfeita completa suficiente e falível é a encarnação do filho dele da morte dele e da ressurreição dele se Deus estivesse enviado o filho feito ele encarnar viver morrer na cruz para ser ressuscitado e a Bíblia que é o registro de tudo isso exatamente para chegar aqui no ano 2000 como chegou no ano 1800 e chegará no 2200 se até lá houver a história humana se Deus houvesse falhado nisso todo o projeto de encarnação morte cruz e ressurreição estava fadado ao fracasso entendem isso então a garantia de que a Bíblia é importante necessária e suficiente é Cristo a doação do filho a encarnação do filho e a cruz quem garante que a Bíblia é verdadeira completa e suficiente é a cruz porque sem a cruz sem o filho sem a morte que a Bíblia nos conta estava tudo fracassado eu só sei do filho só sei da cruz só sei da encarnação por causa da Bíblia e se ela tivesse errada falhada questionada tudo estaria fracassado no projeto de Deus entendem a Bíblia começa no Gênesis capítulo 3 e vai até Apocalipse 21 tudo que está entre Gênesis 3 e Apocalipse 21 tudo isso tem a ver com o projeto de anunciar para nós que o homem pecou mas que o homem tem salvação é essa a mensagem da Bíblia e ela não pode falhar ok